Música Nessa semana, nós trabalharemos algo que eu chamei um tema que eu nomeei de O Trabalhador Vai ao Psicólogo, que na verdade é uma reflexão sobre a psicologia social do trabalho. A psicologia, já com as facetas que nós elencamos nas semanas anteriores, também pensa a questão do trabalhador. E a EPT, com os nossos alunos, seja técnicos ou tecnólogos, eles possuem os alunos uma relação diferenciada com a profissionalização e com o trabalho. Em busca deste ponto, da compreensão mais alargada deste ponto é que desejamos. Então, trabalharemos a questão do trabalhador no universo conceitual da psicologia, do trabalho também, através do universo conceitual da psicologia. Vamos elencar um pesquisador, um teórico, que para nós é muito importante, que é o Dejurs, que trabalha a questão da saúde do trabalhador. Não um conceito menor de saúde, mas um conceito bem alargado de saúde, compreendendo a saúde de maneira mais universalista e mais interdisciplinar. E a formação do trabalhador em especial, como um trabalhador compreende o trabalho. Esse aluno, como ele percebe a sua profissionalização, qual que é a importância disso. É sobre esses temas que vamos adentrar essa semana. Bom trabalho, boa leitura e até a próxima semana.